Aqui no município de Rolim de Moura está sendo desenvolvido o projeto Criança Feliz através da Secretaria Municipal de Assistência Social. É um projeto que traz benefícios para as famílias aqui do município, porém poucas famílias ainda estão buscando aderir a esse programa. Esse projeto visa atender as famílias que possam estar sendo acompanhadas. Nós temos uma equipe que está fazendo as visitas, então Rolim de Moura aceita os visitadores, eles foram treinados, tem toda uma coordenação para estar fazendo esse acompanhamento. Nós temos já um trabalho desenvolvido com as mamães grávidas, que chama o Mamãe Cheguei. Também são inseridas as grávidas desde o início da gravidez para estar sendo acompanhado essas crianças até 3 anos de idade. Então nós temos um trabalho feito, já inserido. Para a gente, assim da sequência, teremos também o Criança Feliz Mais, que é um programa muito importante também. Foi uma adesão feita com o governador do estado de Rondônia, esse Criança Feliz Mais. Ele visa um auxílio, então assim, para essas crianças que estão sendo acompanhadas, não serão, Mário, todas as crianças que participam do Criança Feliz, que estarão inserindo no Criança Feliz Mais, que estarão recebendo um auxílio, um valor significante de R$ 150,00. Então nós temos, assim, essa oportunidade de estar inserindo. Eu convido a população de Rolim de Moura, as famílias, a aceitarem essa visita desses visitadores, né, do Criança Feliz Mais, não se assustem, vai com o carro oficial das SEMAS, com o motorista, né, não vai todos ao mesmo tempo. É uma visitadora por cada 30 famílias, então assim, ela vai estar visitando, para estar fazendo esse trabalho, incentivando as mães a fazer uns trabalhinhos de desenvoltura das crianças, né, coordenação motora, tem uns trabalhinhos bacanas para ser feito. Para participar do Criança Feliz, a família precisa estar cadastrada no Cade Único, né, você baixa a renda, então assim, como a Sandra falou, as visitadoras vão estar indo na casa, se a família não estiver cadastrada ainda, vai direcionar essas famílias para fazer o cadastro, porque é um trabalho muito bonito. Vai estar desenvolvendo a coordenação motora dessas crianças, a cognitiva, então assim, de repente a mãe não percebeu algum probleminha e nessa visita que o visitador vai estar fazendo com essa mamãe, vai poder ser diagnosticada alguma coisa, ou não, o desenvolvimento da criança que é muito mais importante. Então por isso eu peço, quem tiver interesse, pode nos procurar aqui no CRAS, das 7h30 às 13h30, que a gente vai estar à disposição, as meninas estão todas preparadas para atender vocês, então assim, a gente precisa de desenvolver esse programa que é fantástico, um programa do governo federal, com o apoio do governo do estado de Rondônia, então assim, é um trabalho bonito e a gente chama a população mesmo, porque vale a pena. Como a Sandra disse, não vai ser todas as famílias que vão se enquadrar, mas assim, não tem problema, se a mamãe já recebe o auxílio, né, que é para ajudar do Bolsa Família, vai só acrescentar mesmo essa ajuda, é só para acrescentar. Outra situação também é que já houve reclamações, né, e já para algumas famílias de receber ligação, segundo eles, daqui. Vocês não fazem isso, é a visita realmente pessoal que vocês fazem, até mesmo por segurança. Não, do Criança Feliz, sim, as meninas estão fazendo ligação, por ser um período de pandemia, a gente preferiu o que já é um decreto, né, até dia 31 de abril vai ser remoto essas visitas, então assim, se vocês receberem ligação, são sim aqui do Cras, são do Criança Feliz, a Maria é a coordenadora, ela está à frente desse programa, então eles estão ligando, porque quando a gente tem acesso lá no Cade Único, tem algumas informações que são o telefone, o endereço, e aí por isso a gente está ligando sim para essas famílias.